O idiota ou você não sabe disso? A sua mãe e a sua irmã foram presas depois de uma investigação, inclusive, onde a Interpol participou da investigação. Ou você também não está sabendo? E sabe o que eu faço com isso aqui? Ó, 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 ó. Aqui, ó, ó, ó. É assim que a gente faz com essa bosta, com esse lixo desse negócio, tá certo? Ó, 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 a sua notificação aqui, ó, ó, tá aqui, ó. Vai atrás dos seus direitos que eu vou atrás dos meus. Bonitona? Entendeu? Não tenho medo de processo. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de processo. Pode vir pra cima de mim, mas venha mesmo, porque é o mesmo direito que você tem de processar e eu tenho de me defender. Então, olha, é o seguinte, mas eu não vou me calar, porque o meu compromisso, o meu compromisso é com a notícia, o meu compromisso é com o meu público, o meu compromisso é com a informação, o meu compromisso nunca foi com a tua irmã, o meu compromisso nunca foi com você e muito menos com a sua laia, tá certo? Agora, se você quiser, mas venha quente mesmo, venha quente, porque eu tô fervendo agora. Agora eu quero ver, realmente, você me processar. Pode vir. Muito boa noite.